Seu José Carlos é artesão há mais de 25 anos e pela primeira vez pode paralisar a produção de peças de cerâmica pela falta de argila. Isso aqui é o nosso ganha-pão, né? Do momento que falta a matéria-prima, com certeza vai ficar bem difícil para a gente estar trabalhando. É um problema sazonal que tira o sono dos artesãos. Quase 500 famílias que dependem exclusivamente da produção e venda do artesanato. Por isso, peças elaboradas, requintadas. Como o trabalho é considerado de excelência, há pedidos que precisam ser entregues. E sem a argila, não há como continuar com a produção. A matéria-prima que nós usamos é a argila. No meu caso, eu me preocupo, assim como o doutor Alava estava falando, com outras pessoas. Eu tenho um estoque aí já há 5 anos. Eu tenho um estoque e não mexi ainda. Para a confecção de peças tão diferentes, tão coloridas, tão cheias de detalhes, é preciso ter muito talento e criatividade. E, acima de tudo, uma matéria-prima de qualidade. No caso aqui, a argila. Todo o material é retirado de pequenas lagoas que ficam às margens dos rios Poti e Parnaíba. O problema é que, com a intensificação do período chuvoso, essas lagoas transbordaram. E muitos artesãos que não guardaram matéria-prima, não pensaram no futuro, podem ficar sem o barro para a produção das peças. E sem as peças para vender, as famílias não conseguem ganhar dinheiro. Por ano, a produção de peças de artesanato chega a 60 mil. Elas são vendidas para vários estados do país. São disputadas até no mercado internacional. A saída é buscar argila agora na Cerâmica Sil, na região sul de Teresina. Mas muitos artesãos não possuem estrutura mínima suficiente para trazer o barro até aqui. A gente está com uma argila aí em análise. A gente conseguiu uma parceria com a Cerâmica Sil, com um dos empresários, onde ele deu uma amostra. E, se no caso, ser compatível com a nossa, se der certo, a gente está fazendo ela no análise dela para se dar certo. Se der certo, ele ficou assim. A gente fica comprando nesse período. E, no caso, se faltar aqui, a gente tem essa segunda opção. Hoje, há aqui 51 lojas. O local se transformou em um ponto turístico disputado, uma expressão da cultura piauiense. Já entramos em contato com o MEI, que é o administrador do Lagoas, do projeto de Lagoas, aqui na região. E solicitamos que ele ligasse as bombas para que desse vazão às águas. Baixando o nível das águas, a argila deve fluir naturalmente.